Ui, cheguei caralho Só testando o volume, só testando O cara que te pega firme te deixa de pé na bamba Calma, calma, tudo ao vivo, tudo ao vivo é só um teste Grita meu nome, grita Chama meu nome, mulher A partir de agora é só putaria canina É tudo ao vivo Eu gosto de bandido, ele é brabo na cama Fadio, 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 fadio Vou fuder gostosinho contigo Não se apaixona não Vai, Poli, vai Toma Que isso Fadio, 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 fadio Ui, tô vivo Fadio, 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 gostoso comigo Eu gosto, eu gosto de bandido, ele é brabo na cama Amor Oi Eu sei que você é casal Sério Eu posso falar Quero te, quero te, quero te Não entendi, fala de novo Quero te, quero te, quero Não entendi Quero te, quero te, quero te Que isso Quero te, quero te, quero te Muito vivo Quero te, quero te, quero Sua putaria canina Quero te, quero te, quero te Quer me dar Quero te, quero te Não brinca comigo, não, hein? Chama meu nome, mulher. Ai, Poli, fico sem graça. Chama meu nome, pô. Para, Poli. Vai, Poli. Vai, Poli. Fica com esse nome no homem. Vai, Poli. Fica com esse nome. Vai, Poli. Vai, Poli. Tem que te pegar firme. Poli. Tem que te pegar firme. Vai, Poli. Que isso? Vai, Poli. Brinca muito, brinca muito. Vai, Poli. Tem que te pegar firme. Vai, Poli. Tem que te pegar firme. Ai, Poli. Tem que te pegar firme. Tem que te pegar firme. Ai, Poli. Tem que te pegar firme. Tem que te pegar firme. Ai, Poli. Para, Poli. Para, Poli. Para, Poli. Para, Poli. Pane de rea. Pane no rolaja. Pane de rea. Pane no rolaja. Essa é da braba A mais braba do complexo É a única Única mulher Chama Quebra Que isso Tô vivo Achou que eu ia falar que eu tava vivo Tô vivo Essa é dela A mais braba Quebra A pedido do motor que vai rolar Putaria Eu quero os malvadão Que acaba com a minha vida Eu quero os malvadão Serve o pole não Vai pole, vai Eu vou pegar ele Eu quero os malvadão Que acaba com a minha vida Vapo, vapo na minha tcheca Você é um tono Senta 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 Que isso Muito vivo Senta devagar pra não estragar Pra não estortar a cabeça do condomelo Você é um tono na pica Vapo na minha tcheca Você é um tono na pica Vapo, vapo na minha tcheca Você é um tono na pica Vapo a buceta de açúcar Que é o meu pau de mel Depois do baile da nova Nós vamos pro hotel Vapo, vapo na minha tcheca Você é um tono na pica Vapo, vapo na minha tcheca Vem de quatro Vem de quatro Vem de quatro Bota a bunda pro alto Vem de quatro Vem de quatro Vem de quatro Vem de quatro Rebolando, rebolando agora, vai Vem de quatro Calma, calma Não pus o cabelo dela assim não, pô Vem de quatro Ah, meu Deus Quase tu arrancou o implante, velho Vai gastar dinheiro Vem de quatro Vem de quatro Rebolando Vem de quatro Que é vato, vapo na minha tcheca Você é um tono na pica Vem de quatro Vem de quatro Vem de quatro Rebolando Que é vato, vapo na minha tcheca Você é um tono na pica Dê-dão, 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 dê-dão Vai faz teta, 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 vai faz teta Aquila na mão folada Aquila na mão folada Aquila na mão folada Aqui na Quina Nova Holanda Ela veio de má intenção Aqui na Nova Holanda Ela veio de má intenção Hoje ela quer soca, soca, toca, soca, toca, soca Hoje ela quer soca, soca, toca, soca, toca, soca O papo foi dado, tu abraçou o papo A tropa do motor tá te esperando no barraco O papo foi dado, tu abraçou o papo A tropa do motor tá te esperando no barraco É vapo, vapo Na tcheca tcheca, hoje tu sai da nova Mancando das, mancando das, mancando das Vai sair mancando, vai ficar toda torta Eu só acho que ainda vai andar, filha da puta Mancando das pernas É vapo, vapo Na tcheca tcheca, hoje tu sai da nova Mancando das pernas É vapo, vapo Na tcheca tcheca, hoje tu sai da nova Mancando das pernas Mancando das pernas Aqui na Nova Holanda Aqui na Nova Holanda Tem certeza? Que convite maravilhoso Só se for no sigilo Claro que eu fudo E Chama Toma a piroca, toma Ó a cabeça, ó a cabeça Calma, calma Não vem assim não, calma, calma Tira a mão daí, ô filha da puta Deixa eu tocar Toma Vou fuder gostoso contigo Só se não for no sigilo Conta pra ninguém não, vai pra trás da equipe, safada Pode gostoso comigo? Pica de quatro Pica de quatro Pode gostoso comigo? Pica de lado Pica de lado Pode gostoso comigo? Pode gostoso comigo? Pode gostoso comigo? Mas tem que ser no sigilo? Pode, 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 pode O Poli vai te fuder. 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 Tu me chama pra fuder. Aí depois tu fala que eu tô querendo. O convite foi teu, bebê. Eu só tô administrando. Pequenas empresas, grandes negócios. Ai, que delícia. Ui, tô vivo. O Poli vai te fuder. 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 Pode vim só de vitista comigo. Pica de quatro. Que isso? Ai que delícia. Pica de quatro. Toma Cavalgada. Hoje eu vou te mostrar O poder da minha sentada Quero levar a surra de chicotada Hoje tu vai ver Que a DJ é vé braba Claro que é Como eu sou safra Eu sei disso Toma, toma, toma Toma a cavalgada Toma, 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 toma Uhul! Toma, 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 toma 1968 Vai descendo carcheca que eu tô botadão Toma carcheca que eu tô botadão Toma carcheca que eu tô botadão toma, toma, toma toma, toma vem, vem, vemcabusseta pra baixo e pressiona daqui da novola até –é , e nós vai teca tudo De quatro fica de lado de lado Ai caralho sacada treta cheguei na nova Holanda é por delância a noite inteira Ai, ai, caralho, soca na treta Cheguei na Nova Holanda, é por delance a noite inteira Toma piranha, toma piranha, toma piranha Toma safada, a tropa do motoboy te taca Na onda da bala, eu tô tomando piranha Toma piranha, toma piranha, toma piranha Que eu sei que tu gosta, a tropa do motoboy te taca Na onda do lance, eu tô tomando piranha Toma piranha, toma piranha, toma piranha Tá cheio de tesão, essa é a tropa do motor Te taca na onda do balão, hoje eu tô tomando piranha A piranha tá cheio de tesão, é a tropa do motoboy te taca Na onda do baca, na onda do baca, na onda do baca, na onda do baca, na onda do baca Te taca na onda do balão! Falei que era só um teste, é só uma palinha